Bom dia a todos e todas, com muita honra neste Parlamento, onde ainda há pouco falava eu convivi na minha vida parlamentar durante os cinco mandatos que eu estou nesta Assembleia Legislativa. Aqui é uma honra muito grande quando se volta, porque nós fomos para um novo prédio, com uma nova estrutura, mas o Palácio Tiradentes é uma coisa maravilhosa. Vejo aqui a nossa primeira dama que veio aqui, o governador tomar posse, aqui tomou posse Francisco Dorneres, Pesão, todos os parlamentares, senadores. Então, o Palácio Tiradentes nos dá um conforto muito grande, uma alegria de poder estar pela sua história. Eu quero, em nome do presidente da nossa Casa de Leis, Rodrigo Bacelá, dar por aberta essa sessão solene que, aqui no plenário Palácio Tiradentes, nós vamos fazer duas homenagens. E eu dou por aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à senhora Taguene da Silva Bezerra, capitã da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ao nobre, querido major bombeiro militar, doutor Ribamar de Almeida Serqueira Filho. Eu solicito ao cerimonial que providencie e que traga os homenageados e convido para fazer parte da mesa a senhora Primeira-Dama do Estado do Rio de Janeiro, Annaline Castro, o Coronel Bombeiro Militar Bruno, que é subsecretário da Casa Militar, e a senhora vereadora Vera Lins. Obrigado. 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 Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigado. Ouvindo de pirancas margens clássicas, o herói do prato returbante, e o sol da liberdade e raios fúlgidos, e o céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte, ó pátria amada, toda a terra só que o sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, um sonho líquido, a imagem do cruzeiro estradece. Gigante pela própria natureza, das belas, forte, pátria e do colosso, e o teu futuro espereza e grandeza, a terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, nós mães gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Tentado eternamente ver-se esplêndido, ao sol, no mar e à luz do céu profundo, Fulguras ao Brasil, farão da América, iluminada, solta um novo mundo, do que a terra, mais que a vida, teus insonhos, limpos, cantos, tem mais flores, nossas bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores, ó pátria amada, toda a terra só que o sol, Brasil. Brasil, que o homem eterno seja símbolo, ou lá parou com os tempos estrelado, Vente o verde e ouro desta flâmula, paz, louco, futuro e glória no passado. Mas se a misa, a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora, a própria morte, terra adorada, Entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desse sol é sã e gentil, ó pátria amada, Brasil. Música Eu quero comunicar a todos os convidados que é uma honra muito grande estarmos fazendo essa justa homenagem à nossa querida capitã Daiane, ao nosso querido major doutor Ribamar, E quero dizer que esta homenagem não é só hoje a medalha Tiradentes. A vereadora Vera Lins aqui está, porque nós aproveitamos este evento e coloquei eu no cerimonial, porque a nossa capitã Daiane e o nosso major bombeiro receberão também a maior comenda da Câmara de Vereadores, por autoria da vereadora Vera Lins, que é a medalha Pedro Ernesto. E nós faremos a entrega de ambos os títulos hoje a esses dois novos comendadores do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro. Quero agradecer a honra de ter conhecido e virar fã. Eu acho que o Cleito de Castro e Silva é uma referência, porque só e ele ter um filho, como Cláudio Castro, que é governador do Estado, um campeão de votos, ele tem que dizer, bem-aventurado Senhor que me deu um filho feliz da vida. E eu quero agradecer a sua presença nesta comenda de entrega hoje. Agradecer a Lúcia de Fátima Bonfim, mãe do governador. É uma alegria conhecê-la. Quero dizer que conhecia já o nosso companheiro. Não conhecia a senhora Lúcia de Fátima Bonfim, mas tenho muita honra em parabenizá-la também por essa alegria de ter esse querido irmão e atuante governador do Estado do Rio de Janeiro como filho. Agradecer ao Sérgio Bezerra, pai do homenageado. Eu quero agradecer a presença da família, Ana Beatriz Bezerra, irmã de homenageados, Ana Paula Bezerra, mãe da homenageada, Tainá Oliveira, prima, Pedro Henrique Barros, primo, João Vitor Barros, primo, da homenageada, Luciana Pimentel, tia, da homenageada, Vanda Pimentel, avó, também da homenageada. Nossa, só voto que essa capitã deu para o governador é uma grandeza na família. Espero que agora venha para a vereadora Vera Lins, hein? Dejaí, tio também da homenageada, e Esten Serqueira, irmão da homenageada. Devo dizer que é uma honra muito grande poder fazer essa justa homenagem. Mas eu entendo que a homenagem é feita dentro do Parlamento com alguns critérios. E nós, que somos aqueles que no Parlamento estando indicamos, nos sentimos muito honrados. Eu, deputado Dionísio Lins, minha querida companheira, minha esposa, a vereadora Vera Lins, por estar homenageando duas pessoas honradíssimas. Pessoas que se dedicam, uma na área de defesa do cidadão, que é a nossa capitã, que é a policial. E outro na área de salvar vidas, que é o bombeiro militar. De modo que, quando se pode homenagear alguém pela postura que tem, pelo trabalho que faz, pela dedicação que tem, é uma honra para o Parlamento. E a honra é tão grande que nós aprovamos essas comendas por unanimidade. Não tivemos nenhum tipo de constrangimento nem na Câmara de Vereadores, nem no Parlamento Estadual. De modo que eu quero registrar o meu aplauso por poder estar em homenageando o doutor Major Ribamá, Comendador Novo do Rio de Janeiro, e querida capitã Tayhane. Nesse momento, após a saudação, eu quero colocar e abrir a palavra pela ordem e nós vamos chamar para falar da tribuna desta casa. É uma honra para mim, a minha filha Andresa Lins. Fala da tribuna. Bom dia a todos presentes. Gostaria de fazer uso da palavra para parabenizar o deputado Dionísio Lins e a vereadora pela justa homenagem e, quebrando o protocolo, parabenizar esse homem pelo domingo que está a chegar, pelo Dia dos Pais. Agradecendo pelo exemplo de pai, marido e parlamentar. E dizer que tenho muito orgulho de aprender tanto com o senhor. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Com a palavra, a vereadora Vera Lins. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, os deputados também que compõem aqui o parlamento e parabenizar ao presidente, nessa solenidade, que é o deputado Dionísio Lins, pelas homenagens que ele está prestando ao major doutor José Ribamar. Doutor José Ribamar, logo assim que o Dionísio o conheceu e foi ao consultório, o Dionísio ficou encantado e foi o melhor cirurgião dentista que eu já conheci. E depois, com a evolução do tratamento dentário do Dionísio, eu posso assim dizer que o doutor José Ribamar, ele é um ícone como dentista, como profissional, como dentista, como homem, ele é realmente uma pessoa merecedora dessa homenagem que no momento o deputado Dionísio Lins faz. tão parabéns ao doutor José Ribamar, a família dele que está aqui presente e eu também fico aqui bastante contente e feliz de estar aqui participando e me ser concedida a palavra para também falar do doutor José Ribamar. Doutor José Ribamar, parabéns pela homenagem, ela é realmente merecida, possamos dizer assim que ele é um ícone, não é? na cirurgião, como cirurgião, como dentista, enfim, como já disse anteriormente, parabéns deputado Dionísio Lins, parabéns doutor José Ribamar. Bom, é... Cadê o nome? Ah, está aqui. Nós aprovamos, eu e os vereadores, lá na Câmara, uma medalha que é, como aqui na Assembleia Legislativa, a medalha Tiradentes é uma das maiores comendas dentro do Estado, ela só é dada àquele que tem uma conduta ilibada, né? E assim, também é lá na Câmara dos Vereadores. Então, me sinto muito honrada pelo fato de ser uma mulher e essa semana ainda nós comemoramos o dia da lei Maria da Penha, que é um enfrentamento contra essa, essa, a crueldade que hoje é presente. Eu não posso, eu não sei se seria leviana ao dizer assim, aumentou o número de agressões contra a mulher, eu acho que não, eu acho que elas hoje não se calam mais, até porque agora existe uma linha direta de como elas, como elas falarem quando estão passando por esse momento. Então, eu me sinto muito honrada de homenagear com a medalha Pedro Ernesto, a capitão Tayane Bezerra pela medalha que nós aprovamos lá na Câmara e que foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores assinaram e eu fiquei muito feliz com isso. E a homenagem foi feita aqui até pelo fato de não ter, porque lá na Câmara, não sei bem como é aqui na Assembleia, mas na Câmara é por sorteio, é sorteado no início do ano e aí o Dioniso me pega assim e diz, vamos dar uma medalha e aí eu não tinha espaço lá na Câmara, tudo que me foi concedido no sorteio, eu já tinha ocupado e só tenho mais uma agora no segundo retorno da Câmara que voltou agora. Então, deputado, presidente, muito obrigado aí pela concessão e ao presidente dessa casa, os deputados aqui dessa casa de eu estar aqui fazendo uso da Casa dos Senhores para prestar também uma homenagem que foi concedida lá na Câmara. Então, muito obrigada, presidente, muito obrigada aí os vereadores pelo empréstimo aqui de eu estar aqui falando e aqui da Assembleia Legislativa. Quero registrar a presença da Heloísa Guiar, secretária de Estado da Mulher, que já está conosco. Convido para fazer uso da palavra o Coronel Bombeiro Militar Bruno. Bom dia a todos. Cumprimentando V. Exª Deputado Dioniso Lins, V. Exª Vereadora Vera Lins, V. Exª Nossa Primeira Dama do Estado do Rio de Janeiro, Dona Eline Castro, a nossa secretária, qual cumprimento? E cumprimento todos os secretários do Poder Executivo, Heloísa Guiar, secretária de Estado da Mulher, Coronel Fernando Braga, do Corpo de Bombeiros, o qual cumprimento todos os militares aqui presentes, e V. Exª, Sr. Cléton Caspo, qual cumprimento todas as autoridades aqui civis e todas as pessoas. Deputado, eu não estava preparado para fazer parte da mesa, na verdade eu estou representando o Coronel Gaspar, que é o subsecretário da Casa Militar do Governo do Estado, que hoje está com uma demanda de agendas com o nosso governador, mas, enfim, é uma honra estar aqui participando dessa seleta mesa e numa homenagem que essa medalha que se chama Tiradentes, que é um herói nacional, ele é o patrono da nossa Polícia Civil, da Polícia Militar, então é uma honra muito grande estar aqui, e eu fico muito à vontade de falar tanto da Capitão, porque ela serve junto com a gente lá na Casa Militar, e o Major Ribamar, que é meu amigo e além disso ser da minha corporação do Corpo de Bombeiros. Então, eu quando vejo, porque a minha família ela é militar, eu sou oriundo do, meu pai é coronel da PM, da Polícia Militar, meu tio também é coronel da PM, da Polícia Militar, somos quatro irmãos coronel do Bombeiro. Então, quando eu vejo a Capitão, assim, uma Capitão da Polícia Militar, que a gente sabe que é uma corporação completamente diferente da nossa, do Corpo de Bombeiros, porém, a gente se identifica muito, e aí eu vejo você, Tayhane, recebendo essa medalha para mim, é uma extensão da minha família, porque eu venho de uma família de policiais militares, diferente da minha época, a gente não tinha mulheres na nossa corporação na área de combatente, eu não sei de fato quando as mulheres ocuparam esse lugar na Polícia Militar, porém, eu te acho, assim, uma vencedora, porque a gente sabe a dificuldade que é passar por um CFO, a gente sabe que a dificuldade que é você estar na rua, enfim, peculiaridade da sua profissão. E aí, vendo você aqui, é uma honra, acho que foi muito acertada essa homenagem do deputado, fazer para você não só uma representação, uma instituição, mas uma mulher, a gente vê que hoje o papel da mulher é fundamental na nossa sociedade, e assim, o pouco que eu pude trabalhar com você, eu fico muito, assim, honrado de estar aqui, e foi dada a você uma missão, que não é para qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa leal, de confiança, e principalmente trabalhadora. Então, parabéns por essa homenagem, parabéns, deputado, por essa acertada homenagem, e eu te confesso que, para a sua família que está ali, vendo você na posição que está hoje, na função que você está hoje, que é uma função de muita importância, a gente costuma dizer que se você falhar, falha toda a equipe, porque você, de fato, está próximo à autoridade, e você tem essa responsabilidade muito grande, e assim, é uma honra servir com você, é uma honra estar aqui, e com certeza a sua família está muito orgulhosa de tudo que você conquistou. Então, parabéns, que você seja muito feliz nessa homenagem. Quanto ao nosso Major, Major Siqueira, eu costumo dizer que ele é um amigo para toda hora, o Siqueira, ele está sempre disposto, ele está sempre disponível, além de ser um excelente profissional, o que você pede para ele, ele pode ser à noite, feriado, enfim, ele está sempre para ajudar, está sempre buscando bem, e já havia trabalhado com ele antes no quartel de Campo Grande, que eu comandei por um período, e aí ele já era dentista lá, então ele sempre foi essa pessoa prestativa, trabalhadora, que eu acho que é o principal, então, deputado, também é uma justa homenagem, e assim, Ribamar, muito obrigado pelo teu convite, é uma honra servir mais uma vez com você, e parabéns, e uma coisa importante, não sei se vocês sabem, eles são namorados, eu posso falar, quebrar um pouco o protocolo, e aí na presença da família de vocês, na presença da minha família, na presença da família do nosso governador, que vocês sejam um casal muito feliz, que vocês tenham e consigam formar uma família, e que Deus abençoe vocês por um longo período, deputado, obrigado mais uma vez pela presença, pelo convite, por estar aqui nessa seleta mesa, e parabéns pela, pela sua justa homenagem ao casal. Eu volto a palavra à vereadora Vera Lins, para que acrescente na sua fala alguma coisa. Eu, na minha fala, como eu disse, pelo fato de estar homenageando uma capitão, eu, quando o deputado mencionou o nome das pessoas, eu estava atenta, e eu também não poderia deixar de homenagear a secretária do Estado da mulher, que é Luísa Aguiar. Então, foi uma falha, os papéis ficaram ali com o deputado, não me foi passado, por isso, eu pedi para que retornasse para eu aqui fazer e agradecer a presença dessas pessoas. Depois, a dona Lúcia de Fátima Bonfim, que é a mãe do nosso governador, o senhor Clerton de Castro e Silva, o pai do governador, e a esposa do governador, que é a senhora Annaline de Castro. e falar, como eu disse anteriormente, dessa linha que foi criada pelo governador para que as mulheres gritem, para que as mulheres tomem posse dessa linha para chamar, pedir socorro, criado para aquela mulher que é violentada, como tem se visto aí. E como eu disse já anteriormente também, não acho até que aumentou o número de violência contra a mulher, não. Eu acho que as mulheres agora falam mais. e hoje elas têm uma linha com a qual ela pode falar que antes ia se queixar aonde. Hoje não. Existe a delegacia da mulher, existe uma patrulha. Eu, inclusive, estive no Parque de Madureira quando foi entregue lá à Polícia Militar uma patrulha destinada só para o atendimento à mulher. Então, era isso que me faltava falar e estou aqui. E depois dizer também que foi uma surpresa muito grande de ver a minha filha aqui, a Andresa, falar e parabenizar o pai pelas homenagens e também pelo Dia dos Pais que será no domingo. Parabéns, minha filha. Eu convido para fazer uso da palavra a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Annaline Castro. Com a palavra. Bom dia. Gostaria de cumprimentar. Dá para ouvir? Agora sim. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos à mesa. A vereadora Vera Lins, deputado Dionísio Lins, o coronel Bruno e os homenageados que estão aqui à mesa, a Tayane e o Serqueira. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão reunidos aqui, familiares, amigos, os amigos dos amigos, né? Quero cumprimentar os meus sogros, Vilma e seu Clerton. Fazer só uma pequena correção. A Lúcia de Castro é a mãe do Cláudio Biológica. Para quem não sabe, o Cláudio perdeu a mãe aos três anos de idade e aí ela está em memória, está nas nossas lembranças, mas a gente tem a presença da Vilma que é a mãe do coração que acompanha a vida do Cláudio desde os cinco anos. Então, é só para fazer muitos não sabem, né? Porque às vezes fica em memória e a gente não acaba não vendo, mas justa homenagem ela está nas nossas lembranças, mas gostaria de cumprimentar a Vilma. Bom, é uma alegria estar aqui hoje, acho que eu sou suspeita de falar, né? Mas, e feliz, porque hoje ela geralmente, vou começar por ela, ela que geralmente me acompanha, né? Está sempre cuidando da minha vida, zelando, sempre atenta e hoje eu estou aqui homenageando, fazendo parte dessa homenagem merecida. A Tayane, a gente está, ela faz parte da minha rotina há mais de um ano já, né? Passou muito rápido. E, apesar, apesar não, uma menina jovem, quem olha esse rostinho dela, uma menina meiga, mas por trás dessa menina tem uma grande mulher, uma guerreira, uma batalhadora, uma brava, quando tem que ser, mas muito doce, sempre muito atenciosa, sempre atenta. Eu estou falando pela experiência, né, que eu vivo ao lado dela, nos dias de trabalho, mas que não tem como, né, a gente, ela acaba fazendo parte da nossa vida, não tem como, eu estou vendo aqui, tem muitos, que eu falo que são os nossos companheiros, os nossos protetores, aqui, a equipe que trabalha com a gente diariamente, muitos estão aqui, e não tem como, né, a gente divide o dia, a gente divide a nossa vida, divide a nossa intimidade, porque eles fazem parte diariamente da nossa vida, da minha vida, da vida do Cláudio, da vida das crianças, e eu sempre faço questão, eles sabem disso, o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho por cada um deles, que não tem como a gente, criar um vínculo, e cria, porque fazem parte da nossa rotina, e aqueles que zelam por mim, que zelam pelos meus filhos, pelo meu marido, não tem como, né, a gente tem um olhar de cuidado, e eu falo que eles são os meus filhos, e eu faço, tenho esse carinho, esse respeito pelo trabalho, então, é muito merecida essa homenagem, eu lembro, eu vou contar um episódio aqui da Tayane, que foi quando eu realmente eu conheci a braveza dela, a gente estava numa lanchonete, tomando um café, estava junto, a secretária, acho que eu esqueci de cumprimentar minhas amigas aqui, a secretária Elô, a Ana, Carol, também são as minhas companheiras de sempre, e a gente estava tomando um café em Laranjeiras, e aí, na hora, era uma padaria, e aí, na hora que a gente foi levantar para pagar a conta, a gente ia até o caixa, e aí, do nada, aconteceu, veio um homem, agrediu um outro, em uma situação ali, inesperada, aquela pessoa, meio que indefesa ali, porque foi pega também de surpresa, mas, por trás dessa agressão, tinha um motivo, enfim, não justificava o tamanho da agressão que aquele homem fez, sofreu, e todo mundo ficou em choque dentro da padaria, e ninguém fazia nada, e aquele homem batendo muito no outro, e tinham várias pessoas olhando, e todo mundo ficou em choque mesmo, porque foi tudo muito rápido, ela saiu do nada, veio assim, e começou a berrar, não deu voz de prisão, não mostrou arma, não fez nada, ela simplesmente deu um berro, que aquele homem largou o rapaz imediatamente, causou a braveza ali, e ela conseguiu separar aquela briga, rapidamente a polícia chegou, enfim, mas aquele dia, eu falo com ela até hoje sobre esse episódio, falei assim, ela toda magrinha, pequenininha, com o rostinho doce, mas é uma, quando tem que ser dura, tem que ser, que faz parte da missão, do trabalho, então, dividindo um pouco com vocês, desse dia, que eu realmente conheci a brava Tayhânia, e não é à toa, que ela faz parte hoje, ocupa uma importante missão, e não é à toa, então, merecer dessa homenagem, e falar um pouquinho do doutor Serqueira também, que também faz parte hoje, do governo, na sua função de dentista, como bombeiro, que já, na verdade, são duas corporações aqui, que eu tenho um carinho imenso, a polícia militar e o bombeiro, então, hoje aqui, duas justíssimas homenagens, mas o doutor Serqueira, que também já virou um amigo nosso, é o cuidador, ele cuida da saúde local da nossa família, mas sempre com um excelente profissional, sempre atencioso, com certeza, está numa corporação que trabalha pela vida, por salvar a vida do outro, então, isso já demonstra o tamanho do seu coração, a importância que essa função, que essa missão tem, e ele sempre cuidadoso, principalmente com o meu sogro, o seu Clerton, que já virou um grande amigo, então, eu quero aqui parabenizar, parabenizar, pelo nosso deputado, vereadora, por estar cedendo, concedendo essa homenagem que eles merecem, e com certeza vai fazer deles aí, é um incentivo, para que exerça ainda mais essa missão, esse seu trabalho, brilhantemente, então, parabéns, e que venha o mais, né? Obrigada a todos. Eu convido a vereadora Vera Lins para que faça a entrega, aqui ao lado, da medalha, a comenda, Pedro Ernesto, a nossa capitã, Tayane Bezerra. Aplausos. 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 Convido a vereadora para que faça agora, do meu lado direito, a entrega da comenda Pedro Ernesto ao Major Dr. José Ribamar. Obrigado. Eu gostaria de agora fazer a entrega da nossa medalha comenda, que é a Tiradentes. E aí eu convido a primeira-dama para que faça a entrega a nossa capitã, que é nosso capitão Tayane Bizerra, nossa homenageada, aprovada por unanimidade no Parlamento. A entrega da primeira-dama para que faça a entrega da primeira-dama para que faça a minha data. Obrigada. Convido a vereadora Vela Lins para que faça a entrega ao Major Ribamar, a seguir da comenda nossa da medalha Tiradentes. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para a nova comendadora, a capitã Traiane, para que faça a sua mensagem neste dia que entrará para a história. Com a palavra, a nossa capitã Traiane. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos. Queria dizer que é uma grande honra hoje estar aqui numa casa que eu já estive algumas vezes para defendê-la em manifestações e também para acompanhar a nossa primeira dama em algumas agendas. Eu estou muito feliz. Eu preparei um discurso, mas acho que eu não vou usar. Porque no meu coração hoje só tem gratidão. Eu sou muito grata a Deus por ter me trazido até aqui, aos meus pais. filhos. Tudo que eu fiz até hoje foi para dar orgulho para eles. Eu espero ter conseguido. Ou estar conseguindo. Quero agradecer a minha instituição, a Polícia Militar, porque tudo que eu tenho hoje na minha vida é graças a ela. Eu entrei com 18 anos, recém completos, na academia. E eu saí da adolescência para a fase adulta dentro da Polícia Militar. Então, tudo que eu sei, tudo que eu sou é graças a ela. Toda a minha jornada é a ela. Eu queria agradecer a minha chefe, a primeira dama, Naline Castro, pela confiança dela no meu serviço, no meu trabalho. Eu hoje desempenho a função de ajudante de ordem da nossa primeira dama. Eu sou responsável pela chefia da equipe de segurança dela. Eu compartilho essa cadeira com a minha amiga, Majolini Costa, que está aqui presente. E a tenente Camila, que está de serviço aqui hoje. E só a gente sabe o quanto é difícil para a gente estar desbravando um lugar que até há pouco tempo atrás só era ocupado por homens. E hoje, graças a nossa primeira dama, estamos nós três aqui chefiando uma equipe de segurança. Então, mais uma vez, muito obrigada por dar esse espaço a nós mulheres. E eu sei que a senhora é uma desbravadora nesse campo. Eu espero que venham mais mulheres para trabalhar na segurança, porque nós somos capazes, sim. Nós somos qualificadas e estamos aqui para isso. Queria agradecer também ao deputado Dionísio Lins e à vereadora pela honra de ter recebido essas medalhas, agradecer à sociedade carioca pelas comendas ofertadas aqui e agradecer e dizer que é uma honra demais. Um bom dia a todos e muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra o segundo homenageado que é o Major Bombeiro Militar Dr. Ribamar de Almeida Serqueira Filho. Esse nome é um nome que dá trabalho, porque é uma referência dentro da corporação. Com a palavra o comendador do estado do Rio de Janeiro, Dr. José Ribamar, Major Bombeiro Militar. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor ilustríssimo deputado estadual Dionísio Lins e cumprimentando o senhor. Eu cumprimento os seus demais pares dessa Casa de Leis. Cumprimentar a excelentíssima vereadora Vera Lins e também cumprimentando a senhora, estendo meus cumprimentos a todos os vereadores da cidade mais linda do mundo. Cumprimentar a senhora Annaline Castro, a primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa a qual tenho imenso apreço, uma mulher exemplar, católica, que é uma pessoa que cuida da minha namorada com muito carinho durante o trabalho dela. Gostaria também de cumprimentar o coronel Bruno, ao qual represento o subsecretário militar. Aos senhores e senhoras autoridades civis e militares aqui presentes. Eu vindo para cá hoje, dirigindo meu carro de manhã, pensei assim, o que a medalha Tiradentes representa para mim? Especificamente, o inconfidente mineiro Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes era Tiradentes, ele era dentista. Então, na época, aliás, não existia faculdade de odontologia, ele é um dentista prático. E assim começou a minha profissão, a qual eu me dedico há 23 anos, sendo 21 deles dentro da corporação. E Tiradentes abandonou a minha profissão para virar o quê? Militar, o qual eu também sou. Tiradentes foi militar de cavalaria, o qual a Tayane é de cavalaria. Então, eu pude perceber a grandiosidade de receber essa medalha, deputado. e falar para o senhor que eu sempre tive um sonho na minha vida, que era vir nesse prédio, que eu adoro prédios históricos. Quem sou eu, humilde dentista, entrar num lugar desse? Eu poderia falar para o senhor que eu jamais pensaria na vida em estar sentado nesse dia aqui, recebendo essa homenagem. Eu acho que eu poderia vir aqui um dia visitar, num tour histórico. como também tenho muita honra de trabalhar onde eu trabalho hoje, que é no Palácio Guanabara, atendendo não só ao chefe do executivo, o governador Cláudio Castro, aliás, a quem aqui representado pelo meu amigo Clerton Castro. Mais uma vez, agradeço a sua presença. Dona Vilma também, um cordial carinho de vocês, com a minha pessoa e com a Tayane de vir aqui nesse dia. Além de lá no Palácio nós atendemos o governador, as autoridades, nós atendemos também a família policial militar e a família bombeiro militar. Então, o meu trabalho é vinculado especificamente a cuidar da família militar. Então, a medalha Tiradentes, para mim, ela é muito importante, porque ela representa um pouquinho de mim em cada esfera, na esfera Tiradentes, literalmente, e na esfera militar. Então, eu me sinto muito honrado recebendo essa medalha nessa Casa de Leis, a qual eu já vi centenas de vezes na TV Alerj, já vi centenas de manifestações aqui fora. Eu me sinto uma pessoa muito agraciada. E agradecer a Deus por esse momento e dizer que, quando eu pedi ao senhor, deputado, que indicasse a Tayane, foi porque, graças a Tiradentes, eu tirei o siso dela e me apaixonei por ela. Então, eu conheci essa mulher linda e, como a primeira dama disse, forte. E é uma coisa que ela veio na minha vida para mudar a minha vida. Eu saí de um problema muito sério, perdi minha família toda. Hoje, minha família se resume a minha tia, meu tio e o meu irmão. E ela veio para me dar alegria na vida de novo. Então, muito obrigado por o senhor ter acolhido o meu pedido com tanto carinho, deputado. Muito obrigado e obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer a todos. Agradecer a primeira dama, Adaline Castro. Agradecer os homenageados, pai e mãe do governador, os militares aqui presentes. Agradecer as senhoras e senhores. Agradecer a vereadora Vera Lins, que veio também e se juntou a essa homenagem. E dizer para vocês que esse palácio agora está liberado pelo novo presidente desta casa para visitações. É só entrar no site, acessar o site da Alerje e marcar as visitas que o cerimonial e a diretoria daqui assim o faz. Quero agradecer a presença de todos até o momento, agradecer a TV Alerje, agradecer o cerimonial, agradecer a comunicação social, agradecer a segurança, agradecer o departamento médico, departamento de som, aos assessores do nosso gabinete, a todos aqueles que conosco colaboraram para essa brilhante festa. Agora vem o melhor. Vocês estão todos de parabéns à nossa homenageada, porque o excelentíssimo senhor comendador, major doutor Ribamar, decidiu abrir a mão e vai ter boca livre ali no salão. Agora é o melhor. Agora é o melhor. Então, se dirijam com a boca livre por conta da rede de clínica doutor Zé Ribamar. Muito obrigado a todos. O coquetel será oferecido no saguão presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do palácio. Que Deus nos abençoe a todos. Dou por encerrada essa sessão e agradecendo a Deus por esse momento que ele nos dá de fazer essas duas belas homenagens e ter todos vocês conosco. Parabéns a todos e a Vera ganhou de mim hoje, porque tem mais mulher do que homem. Estou vendo que as mulheres estão empoderadas, hein? Muito obrigado, bom dia a todos! Dou por encerrada a sessão. OU FU CIDADO OU FU CIDADO OU FU CIDADO Legenda Adriana Zanotto